Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 1º de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro do Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Sempre quando Deus se apresenta a Abraão, o chama com força, uma força tal que Abraão desliga tudo o que tem ao redor dele e fica vidrado em Deus. Aqui estou, estou aqui, totalmente presente diante de ti. Só tu existe para mim, Senhor. Em qualquer momento Deus chame Abraão, qualquer coisa lhe peça, a resposta é sempre a mesma. Aqui estou. No coração de Abraão, Deus está totalmente acima de tudo e todos. Do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs a Abraão à prova. Chamando-o, disse, Abraão. E ele respondeu, aqui estou. E Deus disse, toma o teu filho único Isaac, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaac. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos, Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e apôs as costas do seu filho Isaac, enquanto ele levava o fogo e a faca, e os dois continuaram caminhando juntos. Isaac disse a Abraão, meu pai, que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse, temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu, Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Chegando ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois se estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo, Abraão, Abraão! Ele respondeu, aqui estou. O anjo lhe disse, não estendas a mão contra o teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo e ofereceu-o em um holocausto no lugar do filho. Abraão passou a chamar aquele lugar, o Senhor providenciará, de onde até hoje se diz, o monte onde o Senhor providenciará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A incrível história de Abraão tem um ápice, um ponto máximo, o supremo sacrifício do seu filho, o único filho, que continha todas as promessas de Deus e as esperanças humanas de Abraão. Abraão demonstra claramente que ama a Deus não pelas suas promessas, nem pela prosperidade, mas ama a Deus por si mesmo. Ama a Deus mais do que as promessas que recebem, como explicamos. Ama a Deus mais do que os seus planos. Ama a Deus mais do que os seus sonhos humanos. Abraão abandona a sua terra, a sua família, vive como um nômade a vida inteira em uma terra prometida que nunca se torna dele, esperando a realização de uma promessa que nunca vem e no momento do sacrifício do seu filho, tudo parece cair por terra e se esfarelar para sempre. Mas ele não perde a esperança. Humanamente falando, Abraão parece um grande fracassado, iludido, enganado por Deus. Mas não é assim. Abraão fez uma tal experiência de Deus que teve a coragem de abandonar tudo, ir contra tudo e todos, acreditar nele, além de toda evidência até o fim, quando viu que tudo era verdade mesmo. E ele vive até hoje na mente e no coração da metade do mundo. Pois bem, o trecho que meditamos tem duas finalidades. A primeira nos diz que Deus merece o primeiro lugar indiscutivelmente. A ele devemos uma obediência total, sempre, mesmo que não entendamos seus planos. A segunda coloca bem em destaque que Deus não quer sacrifícios humanos, como costumavam fazer as populações ao redor de Israel. Assim, o Papa Bento XVI apresenta o episódio que hoje meditamos. Abraão tinha um filho único, Isaac, que lhe nascera na velhice. Era o filho da promessa, o filho que depois deveria trazer a salvação também aos povos. Mas um dia, Abraão recebe de Deus a ordem de oferecer este filho em sacrifício. O idoso patriarca encontra-se diante da perspectiva de um sacrifício que, para ele, pai, é certamente o maior que se possa imaginar. Todavia não hesita nem sequer um instante e, depois de ter preparado o necessário, parte juntamente com Isaac para o lugar estabelecido. E podemos imaginar este percurso rumo ao monte, o que se passou no seu coração e no coração do filho. Constrói um altar, coloca a lenha e, depois de amarrar o jovem, pega na faca para o imolar. Abraão confia totalmente em Deus, a ponto de estar disposto até a sacrificar o próprio filho e com o filho o futuro, porque sem filho a promessa da terra não é nada, termina em nada. E sacrificando o filho, sacrifica-se a si mesmo, todo o seu futuro, toda a promessa. É realmente um gesto de fé extremamente radical. Neste momento é detido por uma ordem do alto. Deus não quer a morte, mas a vida. O verdadeiro sacrifício não proporciona a morte, mas é a vida e a obediência de Abraão que se torna a fonte de uma bênção imensa até hoje. Continua o Papa Bento XVI. A fé leva Abraão a percorrer um caminho paradoxal. Ele será abençoado, mas sem os sinais visíveis da bênção. Recebe a promessa de se tornar um grande povo, mas com uma vida marcada pela esterilidade de sua esposa Sara. Elevado para uma nova pátria, mas nela deverá viver como estrangeiro. E a única posse da terra que lhe será permitida será um lote de terreno para lhe sepultar Sara. Abraão é abençoado porque, na fé, sabe discernir a bênção divina indo além das aparências, confiando na presença de Deus até quando os seus caminhos lhe parecem misteriosos. Como é forte isso, irmãos? O que significa isto para nós? Quando afirmamos creio em Deus, nós dizemos como Abraão, confio em ti, confio-me a ti, ó Senhor. Mas não como alguém ao qual recorrer apenas nos momentos de dificuldade ou a quem dedicar alguns momentos do dia ou da semana. Dizer creio em Deus significa afundar sobre ele a minha própria vida. Deixar que a sua palavra nos oriente todos os dias, nas escolhas concretas, sem medo de perder algo de mim mesmo. Quando no rito do batismo por três vezes somos interrogados, credes, em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e nas outras verdades de fé, a tríplice resposta é no singular, creio. Porque é a minha existência pessoal que deve passar por uma transformação mediante o dom da fé. É a minha existência que deve mudar, converter-se. Cada vez que participamos num batizado, deveríamos perguntar-nos como vivemos diariamente o grande dom da fé. Abraão, o fiel que acredita, ensina-nos a fé. Como estrangeiro na terra, indica-nos a pátria verdadeira. A fé nos torna peregrinos na terra, inseridos no mundo e na história, mas a caminho da pátria celeste. Portanto, crer em Deus nos torna portadores de valores que muitas vezes não coincidem com a moda nem com a opinião do momento. Exige que adotemos critérios e assumamos comportamentos que não pertencem ao modo de pensar comum. O cristão não deve ter medo e deve ir contra a correnteza para viver a sua fé, resistindo à tentação de se conformar ao mundo. quem é Deus para Abraão? Antes de mais nada, para Abraão, Deus está no primeiro lugar. Antes dos afetos, antes das próprias promessas de Deus, antes de toda esperança humana. A ele vai toda a obediência de Abraão e nossa. Segundo, Abraão nos ensina que Deus merece toda a nossa obediência pronta. Abraão não espera. No dia seguinte, de manhã cedo, levanta e parte. Não hesita em momento algum. Abraão se acostumou à música de Deus. Vai, sai da tua terra. Abraão carrega a lenha nos ombros do seu filho. Não podemos esquecer que Isaac representa Jesus, em cujos ombros se apoiou um outro madeiro, apesar da cruz que o levou ao Gógota. Enquanto o sacrifício de Abraão se interrompe e não tem derramamento de sangue, no sacrifício de Jesus e do seu Pai querido, houve um grande derramamento de sangue. e se chegou à morte. Terceiro, Abraão não coloca Deus em discussão. Obedece e basta. Abraão se mostra submisso a Deus em tudo. Ele tem consciência de que a sua cabeça não alcança a cabeça de Deus e se une a Deus, mesmo sem compreender. Às vezes, na nossa vida, precisamos dizer um sim na escuridão, um sim que nos custa caro, porque não compreendemos, mas nos rendemos àquele que nos ama imensamente e bem o sabemos por experiência. Abraão nos mostra que a vontade de Deus deve ser cumprida sempre, mesmo quando custa sangue e não entendemos. A revolta é do homem, mas o abandono à vontade de Deus é do santo. Existem momentos em que parece que há conflito entre a nossa escolha de Deus e a nossa felicidade pessoal. Parece que Deus nos faz infelizes. Abraão não tem dúvida. Para ele, Deus é tudo e pode dar tudo em um só momento, pode restituir tudo em um só momento. Nada se pode recusar a Deus, ainda que nos pareça absolutamente absurdo o que Ele nos pede, como foi para Abraão o sacrifício do filho da promessa. É preciso ser fiel até o fim à nossa consciência religiosa e fazer tudo o que nos parece realmente pedido por Deus. Irmãos, esta meditação nos ajuda a ouvir de novo este famoso trecho que tanto fala ao nosso coração. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse, Abraão. E ele respondeu, Aqui estou. E Deus disse, Toma o teu filho único, Isaac, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaac. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos, esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e apôs as costas do seu filho Isaac, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os dois continuaram caminhando juntos. Isaac disse a Abraão, meu pai, que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse, temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu, Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. chegando ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo, Abraão, Abraão! Ele respondeu, aqui estou. O anjo lhe disse, não estendas a mão contra o teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo e ofereceu-o em um holocausto no lugar do filho. Abraão passou a chamar aquele lugar, o Senhor providenciará. de onde até hoje se diz, o monte onde o Senhor providenciará. Vamos agora parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração. e anotar as frases Amém. 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 Estamos prontos neste momento para escolher o nosso propósito que nos ajude a viver o creio de Abraão, a obediência pronta de Abraão, o esme aqui de Abraão. Amém. Amém. Abraão, Abraão, aqui estou, Senhor. Paz e alegria a todos. Eu creio em ti, Senhor. Paz e alegria a todos. Amém. Amém. Quando ouviu o Pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois chorarão, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração, como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar. Ser Isaac deitasse sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o Pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois chorarão, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração, como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e o filho entregar. É difícil ser como Abraão e o filho entregar. Ser Isaac deitasse sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e o filho entregar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar. Ser Isaac deitasse sobre as pedras. É preciso ter mais. É preciso ter coragem pra subir. É preciso ter fé pra aceitar. É preciso ter força em dizer sim e deitar sim sobre as pedras do altar. Oh! Oh! Yeah! Oh, 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 oh